Música Vinho verde é um vinho muito leve, que combina com esse nosso clima, então a gente está gostando, eu estou achando muito legal. É, eu acho que o vinho verde tem tudo a ver com o nosso país, com o calor. A nossa cultura nasceu da cultura portuguesa, então a gente tem uma ligação muito grande com a cultura e com o povo português, e os vinhos portugueses são espetaculares, são maravilhosos. Para o nosso clima, ele é perfeito, é um vinho perfeito para o Brasil. Olha só o calor que está aqui hoje, você vê que ele desce redondo, é maravilhoso. Os vinhos verdes, de fato, eles caem muito bem no verão com a gente, bem geladinho, ficam ótimos. Música O mercado brasileiro e os consumidores brasileiros precisam de perceber que têm muitas alternativas, com muita qualidade, a quem podem recorrer. O vinho verde é o rosto do Brasil. Vinho verde e Brasil, eu acho que é aquela combinação perfeitíssima para este clima, para o tipo de cultura, até para a comida que eles cá costumam fazer. Dar a promover e dar a degustar os seus vinhos junto com a comida no final, é um passo importante para vendermos e crescermos no mercado brasileiro. O nosso importador está farto de receber chamadas, portanto, é bom para nós. Tem corrido bastante bem e a reação das pessoas tem sido bastante favorável. Há vinho verde nos pontos de venda no Brasil, há em supermercados, há em restaurantes, mas para nós é muito importante fazer festivais deste tipo, porque nos ajudam a fomentar mais o conhecimento do vinho, a divulgar o conhecimento de vinhos que são menos conhecidos. O vinho verde tradicionalmente no Brasil era preferido pela comunidade portuguesa e nós temos como objetivo sair da comunidade portuguesa. Ela é muito importante, mas temos que crescer para fora disso. Nós, em 2017, começamos aqui no Rio, que era uma cidade onde nos sentíamos mais confortáveis, porque temos já uma presença muito forte no mercado. Este ano estamos a fazer Rio e São Paulo. Vários produtores ao longo da semana vão a outras cidades fazer eventos mais pequenos, mas nós talvez possamos nos próximos anos crescer e fazer desta marca, vinho verde, o Einfest, uma marca mais repartida por outras cidades e por outros estados do Brasil. Mas claramente ela está a contribuir para o crescimento das vendas e portanto é uma iniciativa que vamos continuar e que queremos desenvolver nos próximos anos.